O Fronteira Channel traz cenas inéditas dos bastidores da gravação do videoclipe Dias e Noites, da banda Entrodos. Você irá conferir a história, Ele mandou uma ideia, um rastunho de melodia no violão, As brincadeiras, E o videoclipe com exclusividade. Entrodos, dias e noites, sábado, 9 de julho, às 21h30, no Fronteira Channel. Fronteira Channel, semeando a palavra de Deus e lhe ensinando o caminho.